Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. A cantora Gabi Martins foi sincera em entrevista ao programa sensacional de Daniela Albuquerque na Rede TV. A loira admite que está exagerando em seus procedimentos estético, o que incomodou os fãs. Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização facial, queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco. Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei. Não devia ter feito isso não. Tudo o que fiz foi porque eu realmente queria, desabafou. A sertaneja revelou que estava sobre muita pressão do seu ex-empresário. Meu antigo empresário me cobrava. Você está gorda, está magra. Ele me pressionava muito. Fui me diminuindo e distorcendo a realidade para fazer as coisas darem certo do jeito dele e acabei entrando em depressão, confessou. A cantora explicou que fez o processo de reversão e se redescobriu. Coloquei para retirar. Depois foi saindo naturalmente, mas faz um tempo que eu não faço esses procedimentos. Eu me arrependi, disparou. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.